Quem gosta de se cuidar já ouviu falar em ácido alurônico, não é verdade? Mas você sabe que existem tipos diferentes, locais diferentes para ser aplicado e o que ele pode trazer de benefício para você? Hoje nós estamos aqui com a doutora Daniele Bonato, que é a dermatologista, e vai falar um pouquinho sobre isso. Tudo bem? Tudo bem, Valdecir. O ácido alurônico veio para revolucionar o mercado há algum tempo, porque ele não existia, existia outros tipos de produto que não eram absorvidos pela pele e pelo corpo, e esse é. O que é o ácido alurônico? Então, o ácido alurônico é um polissacarídeo, tá? Quando nós aplicamos na pele, ele tem uma capacidade higroscópica, de reter água. Então, quando ele retém água, ele corrige volumes, ele corrige depressões na face, com esse método de retenção de líquido. Além disso, ele também estimula os fibroblastos, que são as células que produzem colágeno. Então, vão melhorar toda a região na qual ele vai ser aplicado. E me diz uma coisa, isso você me falou, o organismo tem esse tipo de ácido no corpo, por isso que ele é bom. Nós já temos ácido alurônico, então o organismo não vê como algo diferente. Como um corpo estranho. Como um corpo estranho. Então, não tem risco de ter reações de corpo estranho, como os produtos de antigamente, né? Que faziam muitas reações, formação de nódulos, e que não podem ser removidos. Então, esses produtos a gente tenta não usá-los mais, né? Eles já estão em desuso, e nós usamos o ácido alurônico. Na verdade, não deve usar, né? Não deve usar. Porque esse aqui tem garantia, digamos assim. Não deve usar pelos riscos. Até porque, com o tempo, o organismo reabsorce, tem que fazer o tratamento de novo. É isso? É isso. E tem algumas pessoas que comentam, não sei se é comum com você, que dizem que o ácido alurônico é muito grosso, tem medo de aplicar. Você estava me explicando que não é assim. Existem tipos de espessuras. Como é que é isso, Dani? Nós temos densidades diferentes, né? De ácido alurônico. Então, nós podemos tratar todas as regiões da face, mas nós podemos usar, por exemplo, pra lábio, pra olheira, uma densidade mais fina, né? Pra manter a naturalidade. Então, muita gente que faz preenchimento labial tem medo de ficar com volume exagerado. Então, fazendo um produto de uma densidade menor, você pode manter a naturalidade dos lábios. Suave. Fazer um preenchimento natural e suave, né? Então, nós podemos trabalhar todas as regiões do rosto, utilizando essas densidades diferentes. Por exemplo, eu quero a mandíbula, queixo, tem que ser uma coisa mais encorpada, senão não vai aparecer. Tem que ser um ácido alurônico mais denso pra fazer uma marcação, né? Então, na verdade, é desinformação que as pessoas têm. É, na verdade, assim, é desinformação e também a capacidade de procurar um profissional que avalie você corretamente e te entregue um resultado natural, né? Você até tem aqui, eu queria que você mostrasse. Nós temos uma amostra aqui, esse ácido alurônico é o quê? Esse é o de baixa densidade, tá? Então, nós vamos colocar aqui pro paciente ver, pro todo mundo ver, ó, como ele é um gelzinho bem fininho, ó. Aham. Né? Um gel muito, muito fino, ó. Aham. Então, depois... Esse aqui seria indicado pra quê? Esse seria indicado pra olheira e pra lábio. Aham. Muito fino. Muito fino. Então, ele não vai fazer um volume grande e vai manter a naturalidade. Que é o indicado. Que é o indicado. Por exemplo, você fez Botox e aí sobraram algumas rugas e você não pode fazer mais, aumentar, enfim, por uma questão de estética mesmo, não vai dar resultado. Aquelas... Aquelas... Linhas. Linhas que sobraram, você vai fazer isso aqui? Periorbitais. A gente pode fazer um ácido alurônico de baixa densidade, que não vai deixar o rosto congelado, né? Igual se você aplica uma quantidade muito grande de Botox, você congela, né? Então, nós podemos colocar o ácido alurônico de baixa densidade, ele vai melhorar aquelas rugas finas que sobraram, mas vai deixar um efeito leve, né? Um resultado muito leve, muito natural. Isso que é legal, você fazer o tratamento com um profissional que sabe e estudou sobre isso, porque aí, ai, fiz Botox. O Botox, ele resolve até uma altura. Depois, sobraram rugas finas, o que que você faz? Ai, nada, aplica mais Botox. Não, tem esse tipo de tratamento que você vai fazer, vai te dar um outro resultado. Eu já vi o antes e depois e fiquei impressionado como muda realmente. Isso mesmo. E você também tem outras... Isso aqui são amostras de... Isso, de densidades diferentes também de ácido alurônico. Então, aí nós temos por cor, vocês podem ver que a cor muda da seringa, né? Então, nós sabemos que as densidades são diferentes. Então, aí nós temos esse aqui, geralmente nós usamos pra lábio, também pra olheira. Esse aqui, ele já é bem denso. Então, esse aqui nós usamos pra corrigir mandíbula, queixo, fazer a volumização de malar, quando a pessoa tá com a bochecha muito caidinha, sustentação de rosto. Levanta, né? E esse aqui é um novo produto também que nós usamos pra tratar linhas finas. E essas linhas finas do sorriso também, quando ficam, né? E também pra usar no colo, pra estimular o colágeno e pra melhorar aquelas linhas finas que nós vamos desenvolvendo com o passar dos anos e até as rugas do sono que nós tratamos, né? Que o paciente dorme de lado, ficando com o colo marcado. Uma dúvida que eu tinha também, você me esclareceu, acho que deve ser de muita gente, é se você faz, por exemplo, o Ultraformer, que a gente falou no último programa. Que é um tratamento que é de dentro pra fora, só demora. Eu posso, no mesmo dia, por exemplo, fazer alguma coisa nessa linha de... Injetável. Injetável? Sim, é possível. Então, geralmente nós fazemos primeiro o Ultraformer, depois você pode fazer no mesmo dia. Posso fazer os lábios. O ácido alorônico, pode fazer lábio, pode fazer um Sculptra, um bioestimulador de colágeno também, no mesmo dia. É só, tem que ser sempre o Ultraformer primeiro e depois vem o injetável. Faz sentido, né? Porque ali você vai trabalhar de dentro pra fora e não aparece nada. Aí você vem com aquilo que aparece. Uma pergunta também que me falaram, se eu faço o Ultraformer, eu posso eliminar o Sculptra, por exemplo? Ou nada que vê? Não, não elimina. Não é assim? Não é assim. É uma pergunta bem frequente que eu recebo. Ah, fiz o Ultraformer e esse ano não vou fazer mais nada. Não é assim. Até porque se você tem uma olheira muito profunda, você vai precisar corrigi-la com ácido alorônico, né? Se você precisa melhorar linhas finas de sorriso, estrutura de rosto, porque o Ultraformer ele não vai devolver aquela marcação, aquela sustentação. Então isso você vai precisar lançar a mão de preenchedor ou de bioestimulador, né? De Sculptra ou Radiesse. Então, na verdade, é importante que você tenha um profissional de confiança pra fazer uma análise global do que você precisa. E não só, vou fazer um procedimento esse ano e tá tudo certo. Você precisa fazer uma análise. Ah, eu também fiz. Não, você tem que fazer... Na verdade, você não precisa fazer tudo junto. Por isso que é bom. Aí você vai indicando passo a passo, a pessoa vai fazendo. E é esse que é o interessante. Porque o resultado final, depois de um ano, ela tá 10 anos mais jovem e ninguém notou que ela teve uma mudança drástica. É isso, né? Isso mesmo. O que eu sempre friso com os meus pacientes é que eles façam um plano anual de tratamento. Porque tem muitos pacientes que ligam, eu quero fazer um Ultraformer. Mas você não foi avaliado. Qual é o seu plano? Você não precisa só disso. Você precisa bioestimular, você precisa de outros tratamentos associados pra ter um resultado espetacular. Um resultado interessante e discreto e gradual. Então, pra isso tem que ser montado um plano. Você tem que fazer um plano. Isso é fundamental. O ano vai começar e você já faz o seu plano de tratamento até julho. e depois faz o seguinte até o final do ano. Mas é muito importante. Você que tá assistindo o programa sabe disso. Porque você já notou que algumas pessoas você não... Você percebe que estão cada vez mais bonitas. E aí você não sabe o que é. É esse tipo de tratamento. Faz uma coisa aqui, outra coisa ali, devagarzinho. Vai mudando pontos com suavidade. E quando você vê, você tem um rosto jovem e com saúde que é o mais importante. Beleza é importante. Mas saúde é fundamental, porque a saúde reflete. Uma coisa tá ligada à outra, não é Dani? Isso mesmo. A saúde não pode ser esquecida, né? Então marque o seu horário, venha até aqui, converse com a Dani. E aí faça esse plano de tratamento. Pra daqui a um ano você tá linda, linda do jeito que você sempre quis. É isso? É isso. Obrigada, Dani. Obrigada.